Nós vamos repercutir aqui no BG os acidentes na região, sempre tem. O mais recente deles foi registrado na cidade de Caratinga. Quatro pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois veículos na BR-474. Isso foi na manhã dessa quinta-feira. Olha o estrago, olha lá o estrago. Parece que era uma região tipo um trevo, né? Olha, aí, onde o carro foi parar? Aquilo ali é uma ponte? Ah, pois misericórdia. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes dessa ocorrência que vem lá de São João, do Jacutinga. Não, é na saída para lá, né, Alessandra? Você que vai falar sobre isso. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Nico. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui acompanhando o BG nessa manhã. Ô, Nico, esse acidente aconteceu há poucas horas. Foi ainda na manhã de hoje e foi no trecho da BR-474, na saída para São João do Jacutinga, que é a zona rural de Caratinga. Envolveu um carro de passeio e também uma caminhonete que se chocaram no trecho lá da BR. Tudo ainda está sendo apurado, mas as primeiras informações dão conta de que a condutora do veículo de passeio ela teria feito uma manobra de conversão e, então, nesse momento, a caminhonete, então, colidiu, né? E essa caminhonete seguia sentido a Ipanema. Quatro pessoas ficaram feridas. Em cada veículo teriam duas pessoas. Todos foram socorridos ao hospital. Um homem ficou preso às ferragens e, com um choque, a caminhonete caiu no rio. Inclusive, conforme o boletim de ocorrências, havia um homem, né, uma pessoa, às margens desse curso d'água em um local de difícil acesso. Ao longo da nossa programação, no MG Record, com certeza a nossa equipe traz mais informações, informações completas a respeito aí de toda essa ocorrência, Nico. É, a gente viu o estrago. É, Alessandra, são dois veículos, né, que completamente a pancada foi forte. Onde foi parar o outro? É o curioso que a gente está falando de feridos, né? Graças a Deus, né? Porque um acidente dessa envergadura aí poderia estar falando de um estrago aqui em termos de perdas de vidas humanas, né? Meu Deus do céu. É, Alessandra, é um estrago.